oi pessoal que é que tinha ganho sejam bem-vindos a mais um vídeo da série contínua galera episódio 31 e hoje nós vamos construir o nosso primeiro foguete é para começar a explorar o espaço sinal galera seguinte é assim que se ficou botão muito louco construção aqui do foguete vão seguir as quest que é uma forma de orientar a gente faz as coisas direitinho né então vamos aqui nós vamos primeiro precisar de construir uma estação de lançamento ele pede que 9 por e 3 estrutura tower tá é esse estrutura tower ele é simplesmente fazer feito com estilo que a galera e isso aqui é extremamente importante porque a quantidade vai depender do tamanho do foguete que precisa de fazer tipo uma máquina para escanear o foguete para isso com sim construir vamos construir primeiro nossa base de lançamento vou pegar aqui o estrutura tower é oito deve dar como a gente faz mais nós vamos fazer também lá onde pede é feito com concreto pode ser concreto demissivo então concreto do próprio mod galera concreto próprio mod assim areia wild send easy de se fazer então vamos montar ele aqui ó vamos fazer pediu 9 mas nós vamos pegar 25 que eu fazer uma base de lançamento um pouquinho maior aqui ó 5 por 5 por 5 por 5 tá acho que deve dar pegar uma mais talvez eu preciso ir para outra coisa vou montar que a nossa base de lançamento primeiro depois nós voltamos a construir o restante dos itens né então aqui vamos ser alinhado aqui com a porta central vamos colocar aqui então vai com dois dois três quatro cinco vou fazer aqui a nossa basezinha 5 por 5 aqui é aqui que ele vai lançar o nosso foguete galera seguinte a estrutura tower ela vai ter que estar do lado tá galera e ela tem que estar na mesma linha ela tem que seguir aqui senão dá ruim então vou colocar aqui a altura se eu fazer um foguete maior que isso galera eu tenho que colocar mais estrutura de torre para ele poder funcionar de boa senão dá ruim né deixa eu fazer agora o próximo item que nós temos que fazer é um assembly rocket tá que a máquina que vai fazer o rocket pra gente ver rocket assembly machine tá ela é feita com titânio rod eu não tenho usar interface de usuário então vamos fazer uma interface de usuário aqui agora aqui que ele o que tinha sempre falta você nasce acho que agora dá para construir em guias de titânio beleza rocket assembly vamos aproveitar fazer uma folha station galera que é onde vai é encher o nosso bichinho de combustível senão vai dar ruim deixa eu ver que isso nós temos nas folha station temos temos também aqui é hoje não vou fazer mas nós temos aqui o cadê o rocket monitor station que é onde eu envio o nosso rock mas no caso que não precisa só essa deixa eu ver que consegui na quest já completou completando aqui é engraçado eu não pedi o assemble né assemble machine vou colocar lá depois eu faço as peças do rock vamos com o parque né eu vou pegar stone e colocar aqui do lado só para não ficar flutuando eu quero estou eu como estou eu acho que deve dar aqui ó vou colocar ela aqui assim porque depois eu vou por mais uma outra coisa então vamos colocar o nosso computador aqui nosso fúria station essas máquinas a gente precisa de energia então vamos colocar aqui ó ele não quero que eu peguei o ponto eu tenho um pontinho de gente aquário bebe para caramba já menino muita coisa não tem noção então nós temos aqui vamos pegar um rádio né ótimo vai ficar do lado aqui assim então aí depois quando eu colocar o outro esquema te manda energia para cá mas estão energizados ok tive que nós vamos clicar aqui olha então deu que a estrutura está válida entendeu tá roque tinha um roque de montar que senão ela teria escrito assim é tive que eu acho quebrar só para vocês verem como ficaria se der ruim ela vai falar que ó uai também aceitou oxi que se tiver com aqui no meio acho que não é que dá para mostrar o erro tá olha você tá boazinha geralmente ele dá um erro de que a estrutura não lote pede não tá válido mas é que ela tá boazinha hoje aceito não é o que para lá então fazer novos os itens agora o ritmo do nosso roque né vamos aqui de acordo com as quest nós vamos fazer aqui ó precisão de um fui de tanque eu já fiz para estar com completo em jeans e o guinness computador e o assento são os itens básicos para a gente poder fazer o nosso roque eu vou fazer um assento tá galera bem legal é bem tosco isso aqui né eu acho esquema vou fazer líquido vamos fazer no primeiro primeira parte em jeans vou fazer olha três quatro vou fazer um básico só que dá para gente para a lua eu vou fazer quatro deixa eu ver vocês ou nove vou fazer que é o nosso ditinho esse tu que tu que tu que volta mais um tô são 55 vamos fazer um foguete básico mesmo dá para começar em cima nós vamos colocar os tanques tá então vamos colocar quanto mais tanque maior capacidade dele de combustível então vamos aqui um dois três quatro cinco seis sete quero 10 10 de você tio gente vai tio então prepara em tio de vocês tem seis mais quatro e vou fazer aqui o nosso tanque então vamos aqui tunque 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 aqui já dá mas eu vou aumentar um pouquinho a capacidade de combustível dele para não dar merda vamos colocar aqui o prisão de fazer o próximo item é um guidance computer esse aqui ó feito com tracking circuito nós fizemos no último vídeo né vamos aqui abre aqui guidance computer ou seria computador guia ou computador de bordo né assim dizer e se vai ficar aqui e vamos colocar um assento gente esse aqui é o eu fiz o centro já esse aqui é o rocket básico galera se eu quiser colocar de um assento desejável e eu sou meu carro no rocket até cheio vou colocar aqui em cima se você quiser pegar vidro e colocar em volta chovei iglesias de iglesias aqui ó posso não colocar qualquer bloco que eu quiser tipo eu quero colocar aqui assim ó você minha cápsula protetora isso aqui não vai interferir em nada galera ó chuk chuk quebra aqui ó posso fazer mas é o seguinte eu tenho que respeitar que é que eu tava em seu colocar um bloco a mais ele não vai escanear então aqui tá na reta do nosso esquema posso fazer isso aqui é o nosso guia tinha né e vai ficar assim galera ele não vai ficar uma estrutura multi bloco tá vendo aqui olha então vou escanear para ver a potência dele deixa eu só colocar por desencargo de consciência mais estrutural ali que vai que ele não aceita então quanto maior o o motor maior tem que ser que estrutura tal ela não pode estar abaixo do tamanho dele vamos deixar assim tudo bem pode ser não precisa se você não quiser colocar vidro galera igual vou tirar o vidro não vou deixar pode tirar não tem problema algum tá não precisa deixar só coloquei só para mostrar mas eu quero sem o vidro não sou vida louca mentira nós temos uma armadura bolada ali que vai segurar deixa eu só acertar esses itens aqui pra não dar ruim na hora de escanear pronto beleza então esse que ficou o nosso rock tira é isso mesmo a gente é isso é eu também estranhei na hora que eu vi que nós vamos fazer nós vamos escanear para ver se a estrutura está toda top zika se ele está viável entendeu nós temos aqui o assento computador de borda os tanques e os propulsores galera boa então nós vamos construir aqui o nosso foguete vamos passar um scan de novo e ele já vai virar um foguete construível então agora ele já é uma entidade entendeu se eu sentar aqui meu filho ó tá com a combustível nós já vamos para o nosso destino só que eu tô sem destino ainda e não é esse hoje nós não vamos vamos só construir o nosso rock e o seguinte preciso de colocar combustível nele como que eu coloco combustível primeiro vou mostrar pra vocês como é feito combustível achei meio treta que eu não consegui automatizar é feito nessa máquina aqui que eu quem que eu reato galera e que eu faço ele tem dois tanques aqui esse está com hidrogênio e esse aqui está com oxigênio então eles misturam e vão tirar o combustível aqui olha só que tá full deixa eu ver se eu tenho um tanque vazio aqui ó tanque não é tanque filhotes oxigênio tá vazio esse esse aqui também está vazio deixa eu pegar esses dois vazios e nós vamos retirar esse combustível olha tá vendo eu tirei ele tá lá fazendo ó tá cheio vou retirar esse e tirar esse tiramos isso tá vendo este combustível que nós vamos usar para o rocket né feito com oxigênio hidrogênio nós vamos fazer agora antes para a gente poder linkar essas coisas nós vamos mexer fazer um óleo scanner não se o detector não esse aqui ó não tinha uma série analyzer um outro bichinho que parece um controle de videogame a isso se chama vamos ver nas quests aqui o link é o link é muito obrigado eu sabia que eu estava faltando alguma coisa ah porque o link eu não vou achar que o link é da libraria link é do vulper tá então o link é facinho de fazer também redstone paradinha e é com ele que eu vou linkar nós vamos usar bastante esse link aqui galera então vamos aqui abriu aqui nós vamos para verdade que esse aqui é o nosso o furo seixo nosso armazenador clico nele que ficou no rock está vendo ele vai linkar então todo o combustível que eu jogar aqui olha ele já vai passar para o rock tinha tudo bonitinho uma boa também ele vai carregar o nosso rock deixa eu ver se eu consigo ver aqui o status dele fui eu não tinha mostrado status eu não vi eu não percebi deixa eu ver se ele vai mostrar o status deles aqui pra gente se eu mandei construir de novo isso que eu scaniei é não não mostra mas ali mostra o peso velocidade que ele vai atingir com essa estrutura eu podia fazer três por colocar mais quatro foguetes aqui mais quatro tanques que ia dar certinho deixa eu ver olha você não consegue tirar daqui não sério puxa agora não sei se foi tudo beleza galera começou a sobrar que parece que o nosso rocket está abastecido só que não está pronto para poder lançar a galera ainda estamos sabendo que é o destino ah vou mostrar pra vocês como que faz o lançamento que nós vamos precisar de um chip planet e de que de planeta e de que é isso que ó chip planet e de efeito com satélite de chip que é um basic crutch circuito fácil de fazer que isso já tem esses itens aqui ó mais um nós temos um planeta e de tal programa nós vamos programá lo agora tá com este completo e aí tem um livro de avaliar top deixa eu ver se eu preciso linkar o rocket com a a mesa que não tem tudo que é não precisa de linkar esses dois não é um dia acho que eu sei shift c e se a tá vendo isso mesmo shift clique direito tá é nós vamos colocar o tirar o guidance compor não desculpa que vamos selecionar o nosso destino e aí a lua a lua não apareceu para gente não durante lixo luna galera cadê a lua luna a luna apareceu para mim porque era para ter a select selecionada a lua clica de novo e das computador vou colocar aqui assim deixa eu ver o que eu fiz isso galera eu vesti aqui mas aqui no mesmo esquema shift seleciona o destino do fim vamos colocar planet lixo luna deixa eu ver luna 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 já apareceu aqui a lua para a gente ele está selecionado selecionei agora se eu clicar aqui ó já tá vai aparecer para mim ó press space to take off apertar espaço nós vamos para a lua galera mas isso vai ficar no braço vídeo né galera então tem faltam umas coisinhas para preparar ainda para a gente poder dar uma explorada na lua né esse vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado e até a próxima galera valeu fui e aí